Assassinato cultural, minoria abrâmica Honestidade pessoal, cadê as seitas satânicas? Chega gritando muito, saíram pra vereador A soberba é um passo pra queda, morô? Tomaram suas mentes com wi-fi's? Trocou a Globo do jogo Pela alienação portátil, o entretenimento prostituído via rádio Se te joga viciado na avenida Visão de revolução é contra a elite racista Se a influência fosse positiva Se as ideias fossem sobrevida Cada moleque portando um livro Apresentado o cu, não tão omisso Herói do gueto não tão vendido O sucesso dos nossos aplaudido Sobrevivendo a massa de manobra De fazer carne moída Ilegal pedir esmola Portar pistola é a saída Meu alto terror faveláfrico me faz viver Num clipe de Pink Floyd pra entender Ser um Pantera Negro Black Block Ver a elite com argumentos se corroer Bibliotecas lotadas como os shows de agora Rolezinha e livrarias seria foda Na visão futurista da minha revolução Os moleque grita é nós na mesma fita ladrão